Bom dia! Berto. Quando estamos bem, sorrimos diante do espelho, expomos-nos nas redes sociais, contamos novidades para quem estiver próximo. Precisamos falar, mas se não falarmos, perderemos pouco. Quando não estamos bem, tendemos a nos calar, a nos fechar, a chorar sozinhos, a criar máscaras para nos sentir protegidos. Precisamos falar, e se não falarmos, perderemos muito, talvez, tudo. Muitas vezes, as vozes que calamos saem pelos poros como tumores, os silêncios que fazemos gritam em nossos olhares, as tristezas que tentamos esconder estão estampadas, nos nossos passos trôpegos e em nossos ombros pesados. Nessas situações penosas, podemos escolher a solidão sufocante e desoladora e fazer do dia um fardo enorme e da noite uma travessia que não termina. É grande o nosso sofrimento, mas a vergonha é maior. É intensa a nossa dor, mas o medo vence. Temos uma chance de começar ou voltar a viver. É admitir para nós mesmos que estamos padecendo. O passo é importante, mas se não for seguido de outro, vai nos afundar. Nosso próximo passo, indispensável, é procurar quem nos possa escutar, compreender e apoiar. Por mais céticos que sejamos, essa pessoa existe e está perto de nós, pronta para nos acompanhar. Bom dia! É aqui o desejo para você do Israel Belo de Azevedo.